Pessoal, começamos hoje o revestimento das paredes, porque o chão já tá pronto, vou mostrar pra vocês aqui No outro banheiro, pessoal, a gente fez aquela parede, essa parede, depois soltou o chão Aqui a gente fez diferente, permeabilizou primeiro, soltou todo o chão e já começou a pegar o alinhamento ali Começou a pegar o alinhamento do chão no nível laser, já saindo do ponto mais baixo, que é o ralo do box O ralo tá ali, a gente já tirou a medida da altura pelo ralo, que é o ponto mais baixo Agora é só fazer a primeira fiada, subir o restante do banheiro Aqui, tá usando a mesma técnica do outro banheiro Estamos queimando a parede, passando a argamassa a 15 milímetros na peça E usando os neveladores pra travar as peças Perfeito, espaçamento feito Foi!